Dados da Sociedade Brasileira de Psicologia apontam que no Brasil, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso sexual e que 70% dos estupros ocorrem com menores de idade. 95% dos casos são praticados por pessoas conhecidas da criança. 65% há participação de pessoas do próprio grupo familiar. O agressor normalmente possui um perfil sedutor e costuma se beneficiar com o vínculo de confiança que já possui com a criança. A data de 18 de maio foi instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O assunto que normalmente desperta repulsa e emoções intensas merece atenção para que seja adquirida a conscientização necessária para o combate desse tipo de crime. Não fique quieto, se coloque no lugar da vítima. E se for o seu filho, você gostaria? Pensa, se estivesse acontecendo isso com o filho seu, o que você gostaria que a pessoa que está tendo conhecimento que o seu filho está sofrendo um abuso, que ela fizesse? Você ficaria inerte? Você quer que fique inerte? Com o intuito de trazer à sociedade a responsabilidade, o Ministério Público aderiu à campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Nesta manhã, professores e profissionais ligados às crianças e adolescentes participaram de uma palestra que aconteceu no auditório do Ministério Público e tratou sobre a consciência do cidadão e da importância de denunciar o abuso. Hoje nós fizemos uma roda de conversa com o pessoal da educação. Nós chamamos os professores de todas as escolas aqui do município, coordenadores, o Conselho Tutelar. Estamos conversando, narrando, junto com a nossa psicóloga, assistente social, a promotora que está representando a promotoria da infância, a doutora Fernanda. Estamos fazendo um bate-papo de orientação. O que fazer quando detectar um abuso? Como lidar com a criança, com a família? Também narrando essa situação do diz que denúncia. Nós estamos orientando e chamamos os professores para trazer as dúvidas, o que eles sentem mais aflição. O nosso papel hoje é esse. Para encerrar a programação, no fim da tarde, o Ministério Público fará uma panfletagem com material orientativo que será distribuído aos sorrisenses. Vamos parar com esse medo. Vamos deixar de ficar no nosso lugar. Por isso que as coisas não vão para frente. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque a gente não se responsabiliza. A gente só pensa no nosso bem-estar. E não é isso. Viver em sociedade não é isso.